No Tag de Volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre Gabriel Silva. É, gurizada, o Grêmio aí contra o São José revelou mais um jogador aí da sua base para o profissional. A gente vai ver alguns lances desse jogador e falar um pouquinho sobre ele, suas características e o porquê que o gremista pode ficar muito, muito, muito ansioso por ver Gabriel Silva jogar nessa temporada. Antes de começar o vídeo, o vídeo é patrocinado pela OneFootball, não se esqueçam disso. OneFootball é o melhor aplicativo de futebol, com ele vocês conseguem aí ver as notícias de qualquer clube de futebol, de qualquer campeonato e também podem assistir de graça a Bundesliga, é isso mesmo, gurizada. Vocês vão assistir de graça no seu celular, é só baixar o aplicativo pelo QR Code apontando essa câmera aqui na tela ou então pelo link que está na descrição. Não percam esta oportunidade, é tanto para o Android como também para o iPhone. Vamos lá então, legal, gurizada, vocês vão estar vendo aí uns lances de Gabriel Silva e eu vou estar falando para vocês aí um pouquinho sobre este jogador. Gabriel Silva é a promessa do Grêmio. O Gabriel Silva é um meio campista, ele joga pelos lados, ele também pode atuar como segundo atacante, ele tem 19 anos apenas e se mostrou já nessa partida um jogador bem ambicioso para o jogo que busca o gol. Você vai ver aí muito falar de Gabriel Silva, ou melhor, Gabrielzinho, que o Marquinhos Pitbull, o ex-jogador do Botafogo, tem conhecimento deste atleta. Por suas mãos aí de Marquinhos Pitbull, passaram nas categorias de base do São Caetano, nomes como Mário Fernandes e também Matando Henrique, entre outros nomes. Foi ele aí que lapidou os primeiros passos do Gabrielzinho em um clube de futebol. O Meia jogou por 10 minutos apenas na vitória do Grêmio sobre o São José por 2x1 nesta quarta-feira. Foi tempo suficiente aí para nós, grêmistas, ficarmos muito felizes com a sua apresentação dentro de campo. E por um detalhe, ele não fez um gol. Foi por um detalhe, gurizada. No final do jogo, ele dominou pela direita e investiu muito uma área. Ele se livrou de dois marcadores e acertou a trave. Isso que seus melhores lances aí são pelo outro lado do campo. Então, é um jogador que tem muito a oferecer para o Grêmio. É um jogador que eu posso dizer assim, o pessoal até lembra um pouco, né? Falam que lembra um pouco o estilo de jogo do Kaká, principalmente quando ele tinha essa idade. Aí tem o Pedro Lucas no nosso time também. Mas, pelo que a gente deu para assistir um pouco no profissional, parece que o Gabriel Silva é um jogador mais propício a se firmar do que o Pedro Lucas agora. Pelo menos, pelo que a gente conseguiu ver entre ambos jogando na equipe profissional do Grêmio. Gabriel Silva, gravem esse nome. Vocês já estão vendo alguns lances dele aí? Estão vendo que o guri é bom de bola? É um guri que vai ter oportunidades. É uma posição que nós vamos precisar muito. Meio campo, né? Meio armador, meio atacante. É uma posição que a gente precisa, que está precário no nosso time. A gente vai ter o Benítez entrando agora. Benítez já está com o seu nome no bid. Pode estrear aí contra o Guarani, né? Mas não é certo que vá. Não se sabe se ele está 100% pronto. Mas é um ótimo, é um ótimo jogador para a gente ver aí, né? Coisado, o Gabrielzinho. Gabrielzinho é um jogador que a gente está muito ansioso para ver aí jogar no Tricolor cada vez mais. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, te inscreve no canal. Preciso muito que vocês comentem aí, mano. Comentem tudo o que vocês quiserem, mano. Se é salve, se é sobre o jogador. Porque eu fiquei vários dias sem postar vídeo. E o canal, mano, deu uma caída, violenta nas visualizações. Então, preciso muito da força de vocês. Beleza? Compartilhe o vídeo, mano. Faça tudo o que vocês puderem para ajudar aí. Tamo junto? Valeu, abraço. Fui. Fui. Fui.